Oi, oi, oi Feito um cão sem dono, eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como, pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito, tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Feito um cão sem dono, eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como, pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência soma o peito, tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu dergue azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Você só de lingerie, seu perfume jequiti Eu nesse cangote aí a noite inteira Música Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é você essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu de fã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é você essa rotina Que te amar toda manhã E te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu de fã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Gastei no pau o dinheiro Que era da feira Torrei o salário Naquele balcão de madeira Outra vez a mulher me xingou Disse que ia me largar Peguei pra escolher ela Ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes E logo respondi Vou parar de beber Pra ela não querer sumir Parei de beber Essa bebo em abril Abriu o bar Olha eu tomando um copinho Parei de beber Essa bebo em abril Abriu o bar Olha eu tomando um copinho Eu parei de beber Essa bebo em abril Abriu o bar Olha eu tomando um copinho Outra vez a mulher me xingou Disse que ia me largar Peguei pra escolher ela Ou a porra daquele bar Eu me pensei duas vezes E logo respondi Vou parar de beber pra ela Pra não querer sumir Parei de beber Parei de beber Essa bebo em abril Abre o bar, olha eu tomando um copinho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Me afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Ah, já comi no preço, olho vermelho, fechou o mês inteiro Ah, já comi no preço, comi no preço, uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já comi no preço, olho vermelho, fechou o mês inteiro Ah, já comi no preço, comi no preço, uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Ah, já comi no preço, olho vermelho, fechou o mês inteiro Ah, já comi no preço, comi no preço, uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Ah, já comi no preço, olho vermelho, fechou o mês inteiro Ah, já comi no preço, comi no preço, uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vaja com o milho pra esse olho vermelho Que choro o mês inteiro Vaja com o apo pra esconder Sua expressão de desespero Pega a mão, dá sim E vai piorar se não volta ligeiro Vai piorar demais Poupa sua, do seu amor virei bebo de rua Não é abusar, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Poupa sua, do seu amor virei bebo de rua Não é abusar, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na vivência Do tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas banais, te perdi O tempo já passou, eu não consigo Tirar do coração Às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou, eu não consigo Calar meu coração Às vezes digo Eu não sou o exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Eu não sou o príncipe encantado Eu não sou o exemplo pra ninguém Você esperava o que? Você esperava o que? Você esperava o que? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Oh, papai Oh, papai Vem, vai do meu vivo Amor yourse Amor yourse Nesse sozinho, na cama o vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar, se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito, dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim, se te fiz algo errado, perdão, conta pra mim Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo, sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar E eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Você é meu desejo de viver Você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver O que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Música Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Deus me livre Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas te vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas te vejo, você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Ei, te olhar, melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas te vejo, você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Ei, te olhar, melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar, Deus me livre de amar Não posso voltar, Deus me livre de amar E chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra fazer essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu não quero dormir Eu te quero dormir Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Eu não quero dormir Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Eu, 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 Eu Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando Amor diluído em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração E ele vai te avisar na hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Mas certeza de ter outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar na hora certa E você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou 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 Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou Machuca mamãe O meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caí tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que sinto por você? Será que é amor, que é tão difícil de escolher? Olha como o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir Olha como o amor me faz, fiquei tão bombo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, cair tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que sinto por você? Será que é amor, que é tão difícil de escolher? Olha como o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir Olha como o amor me faz, fiquei tão bombo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração Meu coração O que foi dito bebo, foi pensando sóbrio Não põe culpa no seu corpo Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada Você deixou com uma bala pra disfarçar Gastou seu batom em pessoal em retocar Mas as voltinhas do mundo fez você voltar Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender se não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você e do seu corpo não Do seu corpo não Do seu corpo não Não põe culpa no seu corpo Eu vou me arrepender Tá aqui com a fala arrastada, cheiro de balada Eu vou me arrepender Se não deixar você subir Fazer sua roupa descer, suando em cima de mim O meu corpo já não encontra o meu coração Eu tô com raiva de você e do seu corpo não Do seu corpo não Vão te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor Do que eu Vão me falar que é a melhor fase Que vou ter tudo menos saudade E terminar foi o melhor E me aconteceu Acenda conselho pra gente Não beija você e não beija eu E que fique claro que pra mim foi um até logo Não adeus E antes de fazer merda e se arrepender Do que fez Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém aí Eita Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém aí Eita Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Pega ninguém aí Eita Eita Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Eita É Mas Eita, controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém aí Eita, por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Eita, controla o desejo, não cai na filha das amigas Eita, por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém aí Eita É paixão demais papai